O BATV está de volta para mostrar um descaso com a educação no município de Anagé. Uma obra de mais de um milhão de reais que seria uma escola para atender algumas comunidades da zona rural está abandonada. E os alunos de diferentes séries que seriam beneficiados com o novo prédio estudam hoje numa mesma sala de aula. No meio da vegetação seca, sobre a terra vermelha, a construção de uma escola. A obra de grande porte encheu de esperança os moradores da região de Ribeirão, na zona rural de Anagé. A escola teria seis salas de aula para receber crianças de toda a redondeza. Mas o tempo foi passando e nada da escola ficar pronta. Segundo os moradores, a obra está parada desde o início do ano. Não se ouve nem o barulho das crianças, nem dos pedreiros trabalhando. E a gente acha que é prejuízo, né? Ficar parada. Porque é um dinheiro invertido sem ter o benefício. Na placa rasgada, a data de início da obra, 24 de outubro de 2014. A conclusão estava prevista para 11 meses depois. O investimento seria de mais de um milhão de reais. Numa parceria entre o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a Prefeitura de Anagé. O terreno de 2.800 metros quadrados foi doado por seu Otávio, que hoje se revolta ao ver a construção parada quase três anos depois. A gente vê gastar um dinheirão aí e depois ficar parado, se ficar parado aí não termina a obra, né? Aí a gente fica muito revoltado. É revoltante mesmo. E a estrutura está quase toda pronta. Falta apenas o acabamento. O descaso é tanto que parte dos materiais foi deixada nas salas, que nem porta tem. Sacos de argamassa, azulejos, canos, ferros. E do lado de fora, areia, brita, blocos, sem nenhuma proteção. Hernandes, que mora ali perto, dá uma de fiscal. E fica de olho para que nada seja roubado. Porque ele sabe que se isso acontecer, vai atrasar ainda mais a obra. Passa aqui três vezes por dia, apesar que eu moro ao lado, né? Qualquer movimento que eu vejo, encosta aqui para ver o que se trata, estão vigiando aqui, né? Enquanto a construção não fica pronta, várias escolas da zona rural de Anagé funcionam desta forma, multisseriada. Alunos de diferentes idades e séries dividem o mesmo espaço, a mesma turma, porque a escola só tem uma sala. E aí é um professor só para todas as séries. E aí eu acho que atrapalha o desenvolvimento, porque é dando atenção para várias séries, né? Numa sala só. Outra preocupação das mães é com os filhos maiores. Eles precisam estudar em Anagé, porque não tem nenhuma escola perto. Se a escola que estivesse funcionando, era mais prático, né? Era mais fácil, não tinha esse negócio de estar pegando transporte, era pertinho, né? A gente ficava mais despreocupada. Nossa equipe tentou entrar em contato com a secretária de Educação de Anagé, o de Mila Correia, mas até o momento não conseguimos. Aguardamos então a posição da Prefeitura Municipal sobre a construção da escola. A produção do BATV entrou em contato com a secretária de Educação de Anagé, o de Mila Correia, para falar sobre a obra inacabada da escola de Ribeirão. Ela se comprometeu em enviar por meio de nota uma posição sobre o assunto, mas não enviou a nota. www.genequazeregião.com.br www.genequazeregião.com.br